Não sei como é que vai, tem que apertar o que? Aperta o meu cu Tá, Crave, Crave Tá parecendo a tua pele, cara Crave, né? Crave, fica escrito Crave Grave, né? É, Grave, sabe? Ah, bonito Pode, pode rolar Pode se quiser Pegadorai? Foi Tentar de ficar como se fosse o pedestal Foi? Deixar como se fosse um pedestal aqui. Tá com bastante memória? Baitola? Tá com bastante memória? Tá, tá. Vamos tentar? Tá com bastante memória? Música 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 Música